Eu queria agradecer a ONG Recicleiros, uma ONG que veio nos ajudar muito aqui na cidade de Piracá através do chamamento público que fizemos no ano passado. Conseguimos colocar a coleta seletiva, onde eles passaram agora por um processo de captação e treinamento dos próximos funcionários na reciclagem. Isso faz gerar emprego na nossa cidade, pessoas de alta qualificação da ONG Recicleiros, onde levou todos os meus diretores para um treinamento, onde pôde mostrar para a população de Piracá como é feita a reciclagem, como é feita a coleta seletiva, onde fizeram as audiências públicas e tiveram uma manifestação bastante positiva da sociedade piracaense. Então, com os recicleiros, Piracá só teve a ganhar nisso daí. Você, secretário, você, prefeito também, se tiver a oportunidade de fazer essa parceria com os recicleiros e colocar a coleta seletiva, além de o meio ambiente ganhar, a sua cidade também só tem a ganhar.